Em um ginásio, Silvia, Ângelo e Tainá jogam bola. Entrevista no ginásio. Meu nome é Silvia, tenho 33 anos, sou deficiente visual. Minha profissão, sou massoterapeuta, faço futsal e gobol. Meu nome é Ângelo, tenho 32 anos, jogo futsal e gobol e sou funcionário público. Eu perdi a visão há três anos devido à glaucoma. Nós nos conhecemos no Instituto Benjamin Constant, onde eu cursava a quinta série e ele a sexta. O primeiro contato com ele foi no de dor. Dali a gente criou aquele laço de amizade e depois começamos a namorar. A gente namorou durante... no primeiro ano a gente noivou. Depois de quatro anos e meio nós nos casamos. Temos nove anos de casado e quatorze juntos. O futsal chegou na minha vida assim. Eu sempre gostei de jogar bola. Até na época que eu enxergava pouco. E de 2009 para cá eu perdi a visão e passei a praticar o futsal. Conheci o futsal através de convite e ia ter um mundial na Alemanha. Eu achei aquilo uma loucura, mas resolvi tentar. E começamos a treinar com muito empenho, que nós só tínhamos quatro meses, né? Então, para aprender tudo de uma vez e ir para a Alemanha participar desse mundial. E para mim foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. O esporte, ele nos inclui muito na sociedade. Silvia chuta a bola para Tainá, que chuta a bola para Ângelo. A nossa rotina é uma rotina normal, como de qualquer outra família. Venho para o treino, eu e ele, a gente se encontra aqui no treino. Saindo daqui, vamos para casa. E essa é a nossa rotina durante a semana. No final de semana, a gente procura tirar um pouquinho para a gente. Essa é a nossa filha, Tainá. Ela tem cinco aninhos, um pouquinho arteira, mas é o nosso tesouro. Meu nome é Tainá, eu tenho cinco anos. Eu sou filha da Silvia e do Ângelo. Eu guio eles quando estão na rua e quando atravessa o sinal. Eu falo desce e sobe e eu falo onde está o buraco. Eu penso que eles são o meu coração. Eu peço para quem estiver assistindo, se inspirar na gente. Que não desista, porque a base de tudo, com certeza, é a nossa família. Sai daqui, de nós três, a força de tudo. Bola para frente e não desistir. Jamais. Família continua jogando.